Música Todos se inspiram em algo para encontrar o que tem de melhor dentro de si. No caso do padre Kazemir Irala, foi a análise de tudo que estava ao seu redor que deu um estático para as mais belas canções. O povo me inspira muito. Por exemplo, o Orocento de São Francisco. Aquelas franciscanas me disseram, nós vamos cantar uma música na televisão e gostaríamos, em Porto Alegre, gostaríamos que o senhor nos acompanhe. Tudo bem, então eu ensaiei com elas, eu disse, eu não vou aparecer, eu vou ficar atrás da cortina e vocês cantam. E elas cantaram uma canção cuja letra era belíssima, mas a música era qualquer coisa. Aí eu disse, me dê essa letra. E a oração de São Francisco. E se a beleza está em cada manifestação do divino, é porque a arte se faz um meio para chegar no sublime. A música e a arte toda, ela nos leva através do sublime, né? Nos leva ao sublime. O que é que é sublime? O que é que é sublime? É debaixo do limite, né? Até aqui poder chegar à espiritualidade humana através das artes. Um pulinho já está do outro lado, né? Com Deus, com os anjos e tal. Então, essa é a relação. Toda a arte nos eleva e nos leva até o sublime, até o limiar da presença do Altíssimo. Clarissa Abrito, para a Rede Vida de Televisão. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri